Tomar no cu nessa porra, vai ser sal titinho agora nesse caralho O japa não chuta colocado nunca, é só pancada né velho Que porra de chutar colocado né meu irmão, larga a desgraça no goleiro ele que lute pra agarrar essa porra Negócio de chutinho colocado, cê é viada hein, é bicuda pra dentro O cara que lute pra defender meu irmão Agora aquela ali do boleio, se você tá com o jogo valendo, cê vai dar aquela ali, o Zé que ia xingar a mãe Mas foi...